Música PDHJ Rousseau, presidente da república, no comando valentino e febrentele, a desclarece para o público com a presença da Força Serenia e o processo de esposo administrativo. Semana Hirakne, governo e secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana, a muta com a autoridade municipal dele, no polícia, a despejo administrativo da comunidade síria e capital dele, nebe ocupa espaço público, no hariuma e a raia Estado, maibê e a mos presença membro FFDT-Linian. Provedor de direitos humanos na justiça questiona a presença membro FFDT-Linian e a processo sobre a comunidade síria e o mané. A mí se haré parte legal, ato uso. Se ira decreto rumo, se presidente da república, o comandante supremo das valentino e a autorização militar, ato uso. O responsável máximo valentino e FFDT-Linian, pelo menos a desclarece para o público, quando vai na cidade militar nem participar também. a Constituição, a lei, a ato militar nem existe, a ato saí luto para o povo, saí luto para a nação, o que se ameaça externa. A autoridade de Halaona despejo administrativo da comunidade síria, nebe, durante, ne, ocupa a raia Estado União e a Bidau. O de Halaonegócio, nós, comunidade síria, nebe, é a Bidau Santana. Damião Gonçalves, Domingos Pere, XMN.